Como condição, todos, todos, todos a cantarmos aqui juntos, mas temos que ouvi-los todos. Está tudo disponível para cantar? Se alguém não está, agora quer levantar o braço. Diga, levantou, todos cantam, eu ouvi o passarinho e vamos acabar todos cantando. E além de ajupar no cantar, feito da nossa humildade, traça uma garanta e o sonho no coração. E eu ouvi o passarinho às quatro lamas do carro, cantando lindas cantinhas à porta da sua mão. Moura ouvi que é tanto bem, a sua barra achou, mas quatro lamas do carro, cantando o passarinho e cantando. E além de ajupar na terraça, toda coberta em paz, as tuas filhas de caralho, lembra o meu zé e o meu zé e o meu zé. E eu ouvi o passarinho às quatro lamas do carro, cantando lindas cantinhas à porta da sua mão. Moura ouvi que é tanto bem, a sua barra achou, mas quatro lamas do carro, cantando o passarinho e cantando. E além de ajupar no cantar, feito da nossa humildade, traça uma garanta e o sonho no coração. Moura ouvi que é tanto bem, a sua barra achou, mas quatro lamas do carro, cantando. Moura ouvi que é tanto bem, a sua barra achou, cantando. Moura ouvi que é tanto bem, a sua barra achou, cantando. Moura ouvi que é tanto bem, a sua barra achou, menos quatro lamas do carro, cantando. Moura ouvi que é tanto bem, a sua barra achou, mas quatro lamas do carro, cantando. Que o passarinho cantou O nome canta também A sua amada chorou Às quatro da madrugada Que o passarinho cantou